Você quer conhecer 10 ações que continuam baratas mesmo com a alta recente da Bolsa? Então confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. E como é tradicional, sextas-feiras, vou trazer para vocês aqui o nosso vídeo As Barganhas da Bolsa, onde nós temos o objetivo de garimpar aqueles ativos mais baratos, trazendo, claro, sempre avaliação e análise dos analistas da Capitalismo. Deixe claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Lembrando, pessoal, eu gosto muito de comentar a respeito desses movimentos que acontecem de alta e de baixa no mercado, porque muita gente, uma ação sobe 10%, 15%, 20%, 30%, 40%, às vezes a pessoa não pegou essa alta e disse assim, agora está caro. E na verdade não é assim que funciona, até porque, principalmente quando a gente fala em termos de fundamentos, o que mais vai importar não é simplesmente se a ação subiu ou não, mas a perspectiva da empresa performar bem, entregar bons resultados ou se recuperar, e isso pode fazer com que a ação suba muito mais. Nós mesmos recomendamos algumas ações que já subiram 1.000%, por exemplo, e as ações continuam baratas porque as expectativas ou perspectivas das empresas continuam bastante positivas. Então, tem alguns casos aqui como ações como a Ambipar, que subiu forte nas últimas semanas, uma Petrorecon, que subiu um pouco menos, mas subiu bem em 3, 4 dias. Isso não quer dizer tendência nenhuma. E também não dá para garantir, pessoal, que isso aí vai se manter, da mesma forma que muitas vezes o mercado antecipa uma melhora da empresa, e nós não queremos dizer que isso aí vai se concretizar, como é o caso aqui da Ambipar. E às vezes pode ser só um movimento especulativo. A gente tem que lembrar que no curto prazo, basicamente o que a gente vai operar ou comprar é volatilidade de mercado. Para a Bolsa, pessoal, 10%, 20% para cima, 10%, 20% para baixo, não precisa nem estar dando problema ou ter alguma coisa muito maravilhosa em alguma empresa, como é o próprio caso aqui da Ambipar. O pessoal separou o múltiplo PL e o PVP. Lembro, ninguém vai fazer avaliação, análise desses múltiplos de forma isolada, mas, como a gente sempre comenta a respeito deles aqui, acabamos trazendo novamente. A Ambipar é uma empresa que está num setor que a gente gosta bastante. Nós gostamos da ideia da empresa, o objetivo da empresa. Eu fiz até esses dias um vídeo falando a respeito da Unipar, acho que faz umas duas semanas. Porém, ela é uma empresa muito nova, é uma empresa que fez várias aquisições e a gente não consegue nem entender efetivamente se todas elas foram boas ou não. Nem a própria empresa transparece isso de uma maneira efetiva. Porém, tem fluxo de curto prazo, uma ação que está caindo há três anos. Então é normal, pode subir 40%, 50%, 100% tranquilamente num prazo mais curto. É uma ação barata, ela só está com PL negativo justamente em função dos prejuízos, mas é uma empresa que pode responder o nosso ponto de interrogação e mostrar que as compras feitas, especialmente fora do Brasil, foram boas. E, além disso, ela anunciou recentemente um grande programa de recompra de ações, quase 30% das ações em circulação. Então isso tudo ajuda no curto prazo. Muito cedo pra dizer que é uma mudança do fundamento da empresa, coisa óbvia, que é interessante quando a gente vê essa recuperação. Nós temos aqui, pessoal, JSL, Movida e Simpar também. Só a JSL está com lucro, tem um PL na casa de oito vezes, as outras não. Até no caso da Movida, ela também está operando abaixo do valor patrimonial. E essas empresas, operacionalmente, elas estão bem. Mas são negócios que, historicamente, eles precisam de alavancagem, porque é caro, né? Comprar um caminhão, comprar um automóvel, tudo isso é muito caro. Então as empresas operam com alavancagem. Como elas estão bem alavancadas e o juro subiu, elas estão tendo perdas gigantescas só no resultado financeiro. Como esses últimos dias o dólar deu uma aliviada, a gente vê a inflação estar mais acomodada, e isso pode ajudar a puxar as ações para cima. Mas lembrando, tem vários vídeos falando sobre essas empresas aqui no canal também. Operacionalmente, elas continuaram bem. Não tem nada novo nesse sentido. Então, a partir do momento que o juro efetivamente cair mais, e a gente não descarta que o juro voltar a cair, eu sei que o mercado, de uma forma geral, é um pouco pessimista em relação a isso, mas a nossa avaliação desde fevereiro, março do ano passado é a mesma. O juro tem tudo para continuar caindo, porque a economia está crescendo pouco e a inflação, mesmo que alta, está conseguindo ali se manter em níveis mais moderados, e o juro futuro caindo, tem possibilidade do juro voltar a cair, e obviamente essas empresas se beneficiam, já que operacionalmente elas estão bem. Saiu, inclusive o setor está bem, agora saiu os números da Anfávia, no último mês, alta de quase 26% nas vendas, isso acaba ajudando no curto prazo, e são empresas interessantes no longo prazo também. Nós temos aqui a SLC, inclusive teve alguns bancos de investimento que deram recomendação de venda para as ações, a gente sabe que isso acaba sendo afetado no curto prazo, é interessante porque ela tem muito para ser reavaliada em relação às propriedades, é bacana, mas não foi um ano tão bom para o agro esse ano, assim como possivelmente o ano que vem não vai ser. É uma coisa cíclica, mas a empresa é sensacional, é uma empresa que performa muito bem, uma produtividade alta, tem essas propriedades que valem muito dinheiro também, e se a gente olhar, o resultado está achatado, até por isso o PL está um pouco elevado, mas o lucro líquido pode ser muito melhor, duas, três vezes maior do que é hoje. Então é outra ação que a gente considera bastante barata, e que qualquer alta de 20%, 30% não vai mudar esse cenário. Temos aqui a Randon, a Randon já é diferente, até eu fiz um vídeo também falando a respeito da Randon, até em função da aquisição que a Frasley fez recentemente no México, a Frasley é subsidiária da Randon, e aqui é um ativo muito barato, a gente comentou nesse vídeo com o PL projetado na casa de 3, 4 vezes, ela também, além dessa questão do resultado financeiro, ela foi prejudicada com a questão de custos, madeira, os maços, os outros materiais, sofreu um pouco demais em relação a isso, e como ela tem margens mais baixas, o resultado na última linha acabou não sendo muito bom nos últimos anos, porém operacionalmente está muito bem, logo após a pandemia a empresa continuou vendendo bem, e venda de caminhões está num bom momento, e é uma empresa que tem também essa questão de atuação no mercado externo, inclusive a gente já tinha comentado algumas vezes sobre essa possibilidade de a empresa fazer mais aquisições via Frasley, especialmente no mercado norte-americano, que foi o que ocorreu recentemente, então essa sim é uma empresa muito barata, com qualidade fantástica, sem pegadinha, sem nada aqui, é a Randon. Bom, temos a Quero Quero, pessoal, que pode se beneficiar de uma retomada de construção civil, a gente gosta mais de uma exposição em empresas que trabalham com construção civil, porque construção civil é muito complexa, como o exemplo de Quero Quero, de Dexco, de Porto Belo, só que a Porto Belo está com problema nos Estados Unidos, Eucatex, são ativos mais interessantes nesse sentido, a própria Gerdau também, e a Quero Quero tem um plano de expansão fantástico, sair mais da região sul, espraiar os horizontes pelo Brasil afora, e apesar dela ser muito forte em varejo, o varejo é mais arriscado, essa parte dela ser mais forte também em questões, em vendas ligadas à construção, acaba sendo interessante, então é uma empresa redondinha também, é uma empresa que não tem endividamento elevado, tudo certinho, no caso aqui de Quero Quero, que pode dar mais uma bombada nos próximos meses. Falando em construtora, pessoal, nós temos duas construtoras aqui, a Mitre e a Moura do B, a Mitre é só a gente ter um pouquinho de restrição, porque ela está mais média renda, e a média renda, ela sofre mais, porque o juro é mais, as pessoas são mais sensíveis a juros, a classe média, do que quem tem muito dinheiro, ou Minha Casa Minha Vida, que é subsidiário, mas é uma empresa que está muito barata, 0,42 do PVP, do valor patrimonial, assim como a Moura do B, que tem uma posição muito bem defendida, especialmente na região nordeste, como é o caso da Melnick, por exemplo, em Porto Alegre, é um ativo que a gente acha bem interessante, claro, se a construção civil volta a se fortalecer, a gente sabe que essas empresas aqui operam muito bem, e Petro Recôncavo, pessoal, que não dá para descartar, que ela tem algum tipo de fusão, aquisição, a própria Eneva já tinha tentado, e a gente gosta de petróleo, mesmo com a baixa recente, os preços aí da Commodity, é uma empresa fantástica aqui, inclusive com potencial para pagar dividendos, no curto prazo, tá certo pessoal? Então, muita coisa interessante, não se assustem com qualquer alta, achando que está tudo caro, pelo contrário, garimpando aí, tem várias possibilidades bastante interessantes, lembrando que eu vou deixar na descrição os nossos contatos, as assinaturas da Capitalizo, a parte dos resultados, vai estar nos comentários também, e eu lembro que a Capitalizo tem os melhores resultados, e o melhor atendimento do mercado, dúvidas, mandem e-mail, quem preferir nos chame no ATS, é só deixar um áudio, uma mensagem lá, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço, ótimos investimentos, até mais!